Faz-me um sinal, faz-me um sinal, faz-me um sinal, faz-me um sinal, faz-me um sinal apetite. Fisca o olho. Primeiro, antes disso, faz-me um sinal, faz-me um sinal. Tem lá a calma com o dedo no gatilho, porque antes eu queria agradecer ao ouvinte Joel Almeida, que é árbitro e que depois de eu ter aqui falado que o João gosta muito dos árbitros quando está a ver futebol, é a única parte que lhe interessa no futebol, porque uns estão vestidos de amarelo e dois estão a impor regras, que é uma coisa que é muito importante para o João. E para as crianças no geral, saberes. Não, não, mas o João gosta de regras, ele fica todo contente porque o menino portou-se mal e ele mostra-lhe o cartão vermelho, o João vibra com aquilo. Então o Joel Almeida, que é árbitro, mandou ontem uma camisola de árbitros para o João. Ontem, que tem um bolso com velcro para guardar cartões. Olha, eu nunca mexi numa, se pudesse, traz. Traz sim, senhora, traz sim, senhora. Fiz-me ser numa camisola? Gostava, gostava. Eu nunca mexi uma. É bem giro. E muito obrigada ao Joel. Verdade, obrigado. O João gostou muito. Obrigada. Qualquer dia o teu João está com cartões. Eu acho que sim, eu acho que ele vai talhar por isso. Cartão amarelo. Sim, ele já faz isso. Ele corrige-me. Ele diz sempre, eu porto-te muito bem e tu portas-te muito mal, mãe. Posso? Podes. Posso? Vamos a isto. E vamos ao jogo, onde percebemos que o Paulo e a Elsa não sabem nada sobre a vida. Mas o Paulo ganhou a última edição. Não sabem quanto é que a vida custa. Ora bem, preço certo, eu vou-vos dar a descrição de alguns produtos banais que vocês já compraram várias vezes. E tu ajudas bastante com a tua descrição. Sim, sim, eu tenho que ser promenorizada na descrição e vocês depois têm que adivinhar quanto é que eles custam. E ganha que as estiverem lá mais próximo. Epá, desta vez alguns, se vocês estiverem demasiado longe, eu vou usar o meu direito a não dar ponto a ninguém. Desculpa. Eu acho que contra nós falo, eu acho isso bem. Vocês às vezes estão a léguas. É tão despasado que nem faz sentido. Estão a léguas. O primeiro foi mandado pelo nosso ouvinte Nuno Araújo. Ok, bom dia, Nuno. Que mandou. Olá, Nuno. Muito obrigada. Espero que tenha ajudado, Nuno. O Nuno está a você para mandar links para o preço certo. O Nuno tem uma sede de vingança para com vocês os dois, que eu acho... Sim, sim. Nós não queremos mal ao nosso ouvinte Nuno. Acho bonita, Nuno. Eu gosto de jogar ao preço certo. Ora bem, o primeiro é um artigo, então, em segunda mão, mandado pelo Nuno Araújo. Paulo, tu gostas de Lamborghinis? Isto é para o Paulo é fácil. Quanto é que custa um trator da Lamborghini? Nem sabia que Lamborghini tem trator. Existe. Um trator da Lamborghini imaculado em segunda mão. Quitado. Tem 90 cavalos. Tem 4 cilindros. É cabinado. Tem 3 pontos hidrálicos. Tem pneus em 95%. É um frontal angelone profissional. E diz o vendedor, só lavrou poucas horas em terreno arenoso. As restantes horas são de viagem em estrada. Quanto é que custa um trator da Lamborghini? Em segunda mão. 105 mil euros. Nem sequer sei quanto é que custa um ar. 1.000 euros. 105 mil. E diz a Elsa. 80 mil? 80 mil, diz a Elsa. Isso é fácil ideia. Ponto para. Paulo Fernandes. Quanto é que custa? Com 37 mil. Só? Tu tens o sonho de ter um Lamborghini. Podes? Anda, trator. Então dá para andar na estrada. Imagina, havia trator aqui para a rádio. Dá para andar na estrada. Paulo, tem uma cabinezinha para proteger a chuva. A chuva está ótima. Os pneus estão 95%. O segundo também foi o Bruno Araújo que mandou uma semelhante, mas eu andei à procura porque aqui o Bruno não tinha muitos detalhes e vocês sabem que eu gosto de descrever exatamente. É também em segunda mão. Quanto é que custa uma fritadeira industrial de 20 litros para, diz o vendedor, bolas de berlim ou choco? É para qualquer... Podem escolher bolas de berlim ou choco. Uma fritadeira de 20 litros. As medidas são 50 centímetros por 63, por 65. Eu nas fotografias achei-a um pouco porcalhota e a marca é fast fry. 500 euros. 500 euros, diz a Elsa. Industrial. Industrial. Sim, sim. Para 20 litros, para fritar já maluca, ou bolas de berlim ou choco. Choco de rito, bem bom. 972. 972. Ele é tão minucioso. É pá, porque se um dia eu acerto neste, esquece. Anda a correr para ir para a rua. Pau, custa 950. O Paulo esteve quase a ganhar uma fritadeira industrial. Pau! Eu acho que a própria senhora, quando me estava a ouvir, agora o palco tremeu ali por dentro. Eu acho que esse cara tremeu. É pá, este era ponto duplo. Quatro. É, também não exige isso. Está de boiger para o palco, faltam-me três. O que está a passar comigo? Não era assim. Estás a perder os tuos capacidades. Elsa, não me falaste tu que disseste há pouco tempo que custavas de andar de balão de ar quente? Sim. Já andei, já andei giro. Quanto é que custa comprar a cesta do balão de ar quente? Ah, cesta. A cesta. E como é que é esta cesta? É uma Cameron 1620 TT Solid Floor Basket. É do ano de 2019. Tem 149 por 446 centímetros, ou seja, metro e meio por 4 metros. Dá para quantas pessoas? Chão e paredes acalçoadas, compartimento para piloto, blocos de posicionamento para oito passageiros. Tem também âncora e arnês para piloto, assim como kit de segurança. Quanto é que custa esta cesta para um balão de ar quente com um piloto e oito pessoas? Mil euros. 2.300. Não faço ideia. A Elsa diz mil euros. 2.300. E o Paulo diz 2.300. E está a acontecer uma coisa muito emocionante neste momento, que é... Caralho, Paulo! Eu não vou dar ponto a ninguém, porque custa 36.176 euros. Ah, ok! Ai, custa mil euros! 36.000 euros! Então é, é putaria da cesta com o mecanismo todo para o balão andar com o quentinho, com as coisas. Ah, também foi o quentinho. Ah, eu não percebi isso. Pois, pois. Eu estava esquecendo. Eu estava esquecendo. A casa de escrita não tem o quentinho, mas pronto. Se calhar não faz quentinho. Mas a cesta custa 36.176 euros. Com o oce em quentinho é caro. É caro, claro. Por isso, eu vou-me usar o meu direito de não andar com o mesmo que vocês. Até porque me dá jeito. Vocês sabem... É a última? Não, é a penúltima. Ok, ok. Vocês sabem o que é que é uma carpa koi? Sei. Pronto. Não, não sei o que é. É um peixe muito comum, por exemplo, no Japão. Normalmente são aqueles peixes grandes, pôr de laranja. Ah, já sei. Eu vejo muito nas tatuagens. Ok, exatamente. Sim, exatamente. É uma carpa koi. Eu quero saber quanto é que custa uma carpa koi. Esta é da espécie Karachigoi. A espécie Karachigoi não é cor de laranja, é amarela com a barriga branca. Ok. E é uma carpa com 86 centímetros. Quanto é que custa uma carpa koi Karachigoi com 86 centímetros? Karachigoi é muito mais caro. Não, é mais caro. A Elsa diz que custa 100 euros. Não faço a mesma ideia. E às vezes gostei. 47,5. 47 euros. E meio. Arrubaraste-te, arrubaraste-te. Agora me custa para 500. E o que é que está a acontecer? Eu não vou dar ponto a ninguém. Custa 2.950. O quê? Desta vez temos de meter a viola no saco. Ai, eu não sei quanto é que custa a vida. De facto, nós... 2.950. Custa 100 euros. De facto, não sabemos andar nisto. Ai, não custa nada 100 euros. Ainda temos tempo para a última. Ainda temos tempo para a última. Vamos embora. Vamos embora. Quanto é que custa um curso online de ventriloquia? Você é de ventriloquia. Quanto é que custa o curso online? Quantas horas? O curso é em castelhano. Tens lá os vídeos. Podes ver as vezes que quiserem. Fazer sentido. E eu vou ler a descrição. Como a Starcraft Ventral, o Cuiac Show, aprende-lá as técnicas que geram de tu talento brilha. Impacta a tua audiência. Vá-se analisar que o teu voz viena e delugas incríveis. Tem 10 vídeos de temas distintos, como guião, diafragma, mitos e verdades ou dentes. E inclui um certificado no final e tem 7 dias de garantia. Quanto é que custa? É um curso online com 10 vídeos para aprender a ser ventriloquia. Mas vais ser rápida, que eu sei. Estou a sentir. 350 euros. 350 euros? 350. Eu vou dar ponto a um de vocês, porque, enfim... Vou dar ponto a Elsa. 60 euros! Quanto é que ficou? 60 euros e 27 cêntimos. Eu vou dizer quase que fiquei eu e o Paulo empatados, porque o Paulo acertou 2, a Elsa acertou 1 e houve 2 que eu não dei ponto a ninguém. Ok, ok, ok. É o empate técnico. Mas, na verdade, se fosse na edição anterior, eu venho e ganho. Pois, mas não é. Não interessa, Elsa. Eu quero series. Ahahahahha. E aí Tchau, tchau.